Ela era o que eu queria Um tom de rebeldia Escrevi melodia Acordei com um bom dia Fazer um máximo ano que eu não quis E que alegria Capacitada pra sumar minha poesia Fia Entre mil que passaram Se deitaram Pouco ficaram Nada levaram Você passou do ponto Me deixou pronto pra um conflito eterno Eu pensando em largar os beats por um terno Pra te pôr de Tiffany em um api-castelo Com toda segurança que por você eu zelo Cinzelador, cinzelador, meu cobertor, computador Um gesto ocorre corporou e desfocou Se destacou Pelo apoio e compreensão E pelo fato de quebrar os padrão Pela química que sobressai razão E pela diferença que consagra a união Deixa eu te levar pra um lugar nenhum Com você me satisfaço De fato, era como um banco perdido E sem querer encontrei Meu cais faz parte Ela é tão linda na cama O som de cunha-tiva Queima-nos, pique-joa na dark Na-na-na-na-na Oh baby, fica só até amanhã Tenho mil histórias pra contar Mil fotos pra tirar E postar no Instagram Mil fotos pra guardar Mil notícias, um propósito Bom lembra que ainda existe amor Nanto ao século Obstáculos não separa Nosso amor cênico Você é um paradoxo O mais lindo do meu cérebro Poesia na qual você inspira Por isso honro esse compromisso Quantas vezes você me salvou Em retribuição A salvarei até de pesadelos Sem desistir Pra um lugar bem longe daqui Onde ninguém possa encontrar Deixa me perder Com você pelo que está aqui Após nenhuma falta falar Por que nunca foi tão fácil? 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 Com você me satisfaço Com você ficou Yeah, yeah E aí Asas e-mail Para evitar achar Máu Máu Diz